Caminhar pelo centro é ver a história da cidade ser contada por suas construções, exposição concreta das transformações pelas quais passou. O centro, cartão postal paulistano, referência de história e cultura, é o ponto de conexão para toda a cidade. E morar no centro significa ter mobilidade, gastar menos tempo com o trânsito e mais com você e sua família. É neste contexto que a Gafisa, com seus 59 anos de mercado e mais de 12 milhões de metros quadrados construídos, traz seu novo lançamento. Uma empresa que já participou de grandes transformações urbanas, trazendo valorização para as regiões em que esteve presente, como no desenvolvimento do Világio Panambi, na verticalização da Avenida Paulista e Avenida Brigadeiro Faria Lima. A Gafisa não poderia ficar de fora da transformação do centro de São Paulo, que mistura tradição e modernidade, agregando valorização para a região. O centro será um bairro novo de novo. O projeto de revitalização urbana da região busca investir em construções residenciais e hoteleiras, culturais, de ensino, serviços e lazer, bem como a repaginação das áreas verdes, com novos projetos ambientais. Nesse cenário de transformação e valorização, a Gafisa apresenta seu mais novo lançamento, uma oportunidade única de investimento com um grande potencial de valorização. Ao lado do Metro Brás, a 700 metros da Radial Leste, próximo a 25 de março, a 5 minutos do mercado municipal. O Gafisa High Centro traz tudo o que você precisa para morar com todo o conforto e mobilidade. Torre única com unidades de 1 e 2 dormitórios, um terreno de mais de 2 mil metros quadrados, com todo o lazer e segurança. Piscina, Playground, Churrasqueira, Salão de Festas, Fitness, Brinquedoteca, Salão de Jogos, Cyber Place, Descanso, Plantas com espaços bem distribuídos, ideais para você e sua família. Gafisa High Centro, um projeto completo, perto de tudo, em um bairro em plena revitalização. Intermediação Gafisa Vendas e Lopes. Gafisa, grandes ideias para viver bem.